Nesse caso aqui, traz o Fred de volta, tá tornozelado, mas não tá preso, tá de boa, pode cometer delitos e cometeu. Explica essa história pra gente, Fred. Esse é mais um daqueles casos que a gente fala que alguns criminosos não tem jeito. Esse aí mostrou que realmente não tem, até porque já tem diversas passagens, ele estava usando a tornozeleira eletrônica, tem muitos crimes nas costas e saiu do presídio recentemente. Mas mesmo com tudo isso, ele decidiu cometer um furto na região de Campinas. As imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação. O Tenente Leal tá ao meu lado aqui e vai bater um papo com a gente pra explicar, porque nessa imagem que você tá vendo agora, ele é folgado, ele chega lá, para como se fosse um cliente, ele observa todo o movimento da rua e quando tem oportunidade, ele acaba levando essas duas malas. Tenente, a gente percebe ali que ele foi tranquilão na hora de cometer esses furtos, não é isso? Sim, conforme você falou aí, ele é um autor, né, quanto mais na prática de criminosa, especialista em furto. Ele praticou esse furto na data de segunda-feira. E a polícia militar, através do levantamento de informações, né, a gente conseguiu chegar no possível endereço que ele estava residindo e efetuar a prisão dele na data de hoje. Agora, o Tenente chama a atenção porque já é um senhor de idade, é um cara que já tem uma certa idade, né, mesmo cometendo diversos crimes, a maioria dos crimes dele é justamente esse que ele cometeu em Campinas, né, que é a questão de furto ali. Ele é um criminoso que fala na maior tranquilidade, inclusive quando é perguntado e questionado pela polícia, né, que teria cometido o crime, que pegou ali no momento de vacilo. Na verdade, ele é dependente químico, né, e aí usa dessa desculpa pra prática de furto, né, pra sustentar o seu vício. Ele já tem 52 anos de idade e é usuário de drogas e tá nessa prática criminosa aí já há algum tempo. Usa tornozeleira eletrônica e tem passagens, diversas passagens por furto. Agora, Tenente, o que que ele falou com relação às malas? Porque a gente vê que ele sai, a imagem é bem clara, ele sai com duas malas ali na cor azul. Onde ele levou essas malas? Ele vendeu pra uma pessoa na rua? O que que aconteceu? Ele alega que praticou esse furto, dessas duas malas, que tava precisando do dinheiro pro uso de drogas. E aí saiu oferecendo ela nas ruas, né, e aí achou uma compradora, né, que comprou cada mala aí por 150 reais. E aí esse dinheiro a gente perguntou pra ele e ele falou que já teria usado, comprado tudo em drogas, né. A gente fez, ó, realizou algumas diligências, mas não conseguimos localizar essa receptadora. Olha, mas o criminoso foi preso. Parabéns ao pessoal do 38º, Tenente Leal comigo aqui. As imagens são claras do momento em que o criminoso furta as duas malas na região de Campinas. Ele some com as malas, mas é encontrado pela polícia e agora tem que dar explicações pra justiça. Lembrando, com diversas passagens, o uso de tornozeleira eletrônica saiu do presídio recentemente, mas continua dando trabalho pra sociedade. Mas ele sai com tanta personalidade e tranquilidade que é até difícil abordar um cidadão desse, né. Furta que é uma beleza, já é profissional. Valeu, Fred, agradeço o pessoal aí. Daqui a pouco a gente volta contigo. Obrigado.